Responde uma coisa pra mim, filhote dá trabalho? Sim ou claro? É claro que sim, né? Todo filhote, assim como crianças, dão muito trabalho. Mas hoje, nesse vídeo, eu vou dar dicas, eu vou levantar aqui alguns tópicos pra você saber lidar melhor com o seu cão, se ele estiver nessa fase, e futuramente, se você for ter um filhote, você saber o que fazer com ele na rotina, e principalmente, evitar vários problemas comportamentais. E ó, uma dica, fica comigo até o final desse vídeo, que o último tópico, a última dica que eu vou dar, vai te deixar de boca aberta, porque é uma dica incrível. E aí família, vamos falar de cachorro? Olá família, sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez a um vídeo do nosso canal, do canal da Família Canina, se você já acompanha aqui o nosso canal como de praxe, você já sabe que no início do vídeo eu sempre peço pra você não deixar de curtir. A sua interação é muito importante. Cada vez que você curte, que você comenta, que você participa aqui do nosso canal, o YouTube vai mostrando pra mais pessoas, ele vai vendo que esse conteúdo é importante e relevante, e vai mostrando pra mais pessoas. Então essas dicas que eu vou compartilhar aqui hoje, essas informações, a gente consegue graças à sua ajuda, que compartilha aqui, que interage com a gente, a gente consegue levar mais pessoas do Brasil e do mundo. Então ajuda a gente a levar esse conteúdo pra mais pessoas. Se você é novo, se é a primeira vez que você tá aqui aproveitando esse conteúdo, não deixa de se inscrever e ativar o sininho. Isso vai demorar 2, 3 segundos. É uma coisa muito rápida e eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. No vídeo de hoje, eu resolvi falar sobre como lidar com essa fase que pra grande maioria das famílias é uma fase muito, muito difícil. A fase de filhote dos cães. É a fase de mordiscada, é a fase de destruição, é a fase de xixi e cocô no local errado, enfim, vários outros comportamentos. Mas uma pergunta que eu faço pra você, pra você que me assiste que tem filho, que já teve filho, criança, humano. Deu trabalho no início? Foi difícil? Seu filho aprendeu a fazer xixi no vaso direitinho? O seu filho aprendeu a não bater, a não gritar, a não responder de uma forma agressiva? Não. Isso foi tudo ensinado. Então, já deixa essa mensagem aqui pra você, que você precisa ter paciência com o seu cão. E principalmente se preparar pra essa fase. Se você tá pensando em adotar um cão, um filhote, com esse vídeo você já vai ter muita informação pra lidar da melhor maneira com o seu filhote. Se você já tem um filhote, esse vídeo também vai te ajudar a melhorar a sua relação com o seu filho, seu filhotinho de quatro patas. O primeiro tópico que eu selecionei aqui é não comece errado. Tem muita gente, essa dica pra quem vai adotar um cão, pra quem vai pegar um filhote agora ou futuramente. Não comece já montando uma rotina, acostumando o seu cão com coisas erradas. Então, o primeiro tópico que eu selecionei aqui, dentro dessa questão de não comece errado, é não decolo. Vocês vão ver essa foto aqui, essa foto aqui, que eu tô com o meu cãozinho no colo, mas foi só pra tirar uma foto, né? A gente tirou uma foto e acabou virando esse quadro lindo aqui que eu adoro. Mas, eu me refiro à questão do colo, quando o seu cão estiver muito agitado, quando o seu cão mordiscar, quando o seu cão chorar, latir, muito cuidado com isso. Se você já começa dando cola assim que seu cão chegou, assim que seu filhote chegou, você vai acostumar o seu cão a essa situação. E não é legal. Sem contar que você vai aumentar a dependência do seu filhote em você e na sua família. Então, muito cuidado com isso. O segundo tópico é não reforçar choros e latidos. Muita gente faz isso. O cão tá chorando num determinado local, a família vai e abre a porta assim que ele começa a chorar. Ou ele tá chorando, chorando, a pessoa vai e abre a porta. Ou pega no colo, como acabei de falar. Ou dá carinho. Ou vai lá, o que que é, filho? O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Por que que você tá chorando? Isso é reforço pro cão. Quando ele quiser, com o tempo, né? Ele vai vendo, toda vez que eu choro, eu recebo carinho. Então, ele vai perceber que existe essa associação. E ele vai começar a chorar muito pra receber sua atenção e o seu carinho. Então, muito cuidado também com isso. Não reforce os maus comportamentos. Seu cão tá destruindo alguma coisa, aí você vai e dá carinho pra ele parar. Também é um reforçador de comportamento. Seu cão tá mordiscando a sua mão. Seu cão tá carinho pra ele parar. Você também tá recompensando e reforçando esse comportamento. Então, muito cuidado com isso. Um último tópico aqui, também importante. Muitas famílias passam sufoco quando deixam o filhote sozinho. Quando vão trabalhar, vão pra um compromisso. Isso também é muito importante. Já acostume o seu cão ficar sozinho a partir do primeiro dia que ele chegar. Agora, não é pra deixar o dia todo sozinho. Três, cinco minutos. Ele dentro da cozinha. Ele dentro de um ambiente controlado, com uma portinha fechada. Sozinho, já vai acostumá-lo. Você já vai começar a acostumar o seu filhote a ficar sozinho. Quando você sair pra trabalhar, pra algum compromisso, seu filhote vai ficar um pouco mais tranquilo. Agora, não é só deixar seu cão sozinho. Você precisa botar ele naquele local com muita coisa pra fazer. Daqui a pouco, eu vou dar algumas dicas de como você entreter o seu cão. Mas já é importante, a partir do primeiro dia, você já acostumar o seu cão com uma rotina que você vai entregar no futuro muito próximo. Um segundo tópico aqui que eu selecionei, muito importante também, é o espaço disponibilizado. O espaço que você coloca o seu cão. Tem muita família que, antes mesmo de pegar o cão, já define esse local. Ó, meu cão vai ficar na hora de dormir na cozinha. Meu cão vai ficar na sala. Meu cão vai ficar no espaço que tem a cozinha área. Agora, se você acostuma seu cão a ficar ali só pra dormir, ele não vai ficar. Durante todo o dia, ele fica no quarto, ele sobe na cama, ele fica no colo, ele fica no sofá. Aí, à noite, você vai querer botar ele ali? É claro que ele não vai ficar, ele vai chorar muito. Então, eu sugiro que você, como eu disse, já acostume seu cão a ficar nesses locais a partir do primeiro dia que ele chegar. Mas não faça isso à noite, tá? À noite, geralmente, é um momento muito ruim pro filhote assim que ele tá chegando, porque ele fica muito inseguro. Você pode fazer isso durante o dia. De manhã, se o cão vai comer, você bota ele ali e fecha a portinha. Enquanto ele come, ele tá sozinho. Ele tá naquele local que você quer que ele fique. À tarde, você vai dar um petiquinho. Você bota o petisco ali dentro, deixa ele ali dentro. Enfim. Então, é muito importante você já definir o espaço e diminuir o espaço quando o cão tá recém-chegado. É importante que a gente ainda não conhece o cão, a gente não sabe o poder de destruição daquele cachorro. E a gente ainda tá conhecendo, né? A gente tá começando a ter ali uma troca de carinho, de conhecimento mútuo, né? A terceira dica pra lidar melhor com o filhote são os brinquedos que a gente dá pro nosso filhote. É muito importante a gente ter uma grande variedade de brinquedos nesse momento da vida do cão. Eu sugiro até pelo menos um ano da vida do cão você ter uma variedade boa. Eu sugiro pra cada cachorro pelo menos 10 brinquedos. De 10 a 15. Podendo mais, melhor. Quanto mais brinquedos, melhor. Tá? Agora, eu sugiro no início que você não saia comprando vários brinquedos. Eu sugiro comprar uns 6 e comprar de texturas diferentes. Pelúcia. Filhote geralmente não destrói tanto pelúcia. Mas pelúcia o ideal é com supervisão. Pro cão não destruir e engolir. Você pode comprar um brinquedo que eu adoro, que é o de nylon. Brinquedo de nylon pra filhote é essencial. Mas eu já vi filhote que não gostava muito. Então você pode comprar um de nylon, um pelúcia, um de borracha, um de borracha mais molinha, um de borracha mais dura. E aí você vai observando o que seu cão gosta. Porque geralmente o filhote gosta de um brinquedo específico. Por exemplo, de nylon. Nossa, o de nylon deu muito certo. Então, vou comprar mais uns 3. Ah, o de borracha mais durinho deu muito certo. Vou comprar mais uns 3, 4. Enfim, pra você também conhecer o seu cão e dar o brinquedo mais apropriado pra ele. O que eu mais gosto, como eu disse, é o brinquedo de nylon. Eu acho que o cão fica mais entretido, é muito duro. E satisfaz essa questão também da mordida, que eu já falei em outros vídeos. Que é muito importante o cão botar a mordida pra fora, né? Gastar a mordida. O quarto tópico é estimular a mente. Todo filhote precisa estimular a mente. Ele precisa estar pensando como que se faz isso. Ensinando comandos básicos. Senta, deita, fica, rola, dá a pata, fringe de morto, enfim. Aqui no canal, a gente já ensinou alguns comandos. O deito, o sento. Então, ensina pro seu cão alguns comandos. Todo dia, separa 5, 10 minutos pra você treinar comandos pro seu cão. Quando a gente estimula a mente do nosso cão, ele fica mais cansado. Ele fica mais inteligente. Então, a gente precisa desenvolver também a parte cognitiva dos nossos filhotes. Então, na sua rotina, monta também ali nos tópicos da rotina, estimular a mente do meu cão. Isso é muito importante e isso faz toda a diferença. O quinto tópico que eu selecionei aqui pra vocês é personalidade. Isso é muito importante. Aqui no canal, eu já falei várias vezes sobre não bater, sobre não gritar, sobre não deixar o filhote de castigo. Isso tudo influencia diretamente na personalidade do nosso cão. Então, muito cuidado com isso, tá? O filhote, ele é muito vulnerável. Ele é muito influenciável. Então, se você grita com o seu cão, bate, ameaça, joga o chinelo, você pode gerar no cão uma personalidade insegura, medrosa. E quando ele se tornar adulto, isso vai ser um problema. Você vai ter que contratar um adestrador pra resolver esse tipo de problema, que é muito mais grave, pode gerar mordida pra machucar. Então, muito cuidado com isso. O ideal é a gente ensinar pro nosso cão uma personalidade corajosa e brincalhona. Então, estimula o seu cão a brincar, estimula o seu cão a ser corajoso. Quando ouvir um barulho, faz festinha. Encoraja sempre. Ele aqui no canal, eu já falei sobre barulho, sobre questão de personalidade. Então, assiste os vídeos que a gente posta aqui, que tudo isso vai ajudar. E o seu filhote é muito importante. Ele tem uma personalidade boa, que não seja uma personalidade agressiva, insegura. Então, a personalidade ideal é um cão corajoso, um cão firme, e ao mesmo tempo também um cão brincalhão. Sexto tópico, que todo cachorro precisa ser ensinado, todo filhote. Lembre-se que todo filhote não nasce sabendo isso, que é ensinar xixi e cocô. Gente, você que me assiste agora, é muito importante você saber, como acabei de falar, o cão não sabe fazer no tapete, ele não sabe fazer no jornal. Você precisa ter paciência. Se demorar um mês, dois meses, três meses para o seu cão aprender, você tem que ter paciência. Assim como o seu filho, o mano, ou o seu sobrinho, não aprendeu a fazer no vaso xixi e cocô. Não aprendeu sozinho. O pai e a mãe teve que ensinar. Então, o filhote é a mesma coisa. Quando você pisar num xixi no meio da sala, não fique chateado. Porque isso acontece. Isso é da fase. Tem solução? É claro que sim. Aqui em cima, eu vou botar o card, aqui em cima do card, eu vou botar o vídeo que eu expliquei como ensinar xixi e cocô no local certo. Assiste esse vídeo de treino no seu cão. Aqui nos comentários, também, eu vou botar esse link para você clicar e assistir esse vídeo. Treina o seu cão. Tenha paciência. Insista. Vá até o final para que ele fique bem educado. Sétimo tópico é socialização. Todo filhote também precisa socializar. Quando o cão, filhote, ainda não está com a vacina em dia, ele não pode sair de casa. Então, a socialização é mais complicada. Porque o cão não pode sair de casa, ele não pode passear. Mas você pode, por exemplo, botar teu cão no carro e dar uma volta com ele no quarto, não para ele ver pessoas, para ele ouvir barulhos. Isso ajuda. Ele não pode ir no chão. Ele não pode... E também, claro, quando você pegar seu cão e botar no carro, higieniza o carro, higieniza as suas mãos. Mas ele pode dar uma voltinha. Você pode socializar seu cão com barulhos. Você bota no YouTube barulhos diversos. E você bota barulho e associa com coisa boa. Quando o seu cão estiver liberado para passear, no primeiro dia, já comece a sair com ele. Já comece a ter uma rotina de passeio para ele socializar com cães, para ele socializar com pessoas. Então, é muito importante a socialização na vida dos cães. Então, é uma coisa também que a gente tem que ter em mente quando a gente tem um filhote. E a gente precisa investir tempo nisso, saber lidar com isso da melhor maneira possível. E agora, o último tópico, e eu falei que eu deixei o melhor para o final. Uma das coisas que eu falo nas consultorias que eu faço, nos atendimentos que eu faço, as pessoas geralmente ficam de boca aberta. E eu tenho certeza que você vai ficar também. É possível, é totalmente possível, e eu sempre indico quando a família tem um cão filhote, usar comida para gastar energia do cão. Se o seu cão come a comida dele, a ração, no pote de ração, você concorda comigo que ele não gasta energia nenhuma? Agora, imagina você pegar essa ração, você botar no brinquedo recheado, recheável, e você dá para o seu cão. E ele ficar correndo pela casa, com a bolinha, por exemplo, com a ração dentro, e aos poucos a ração ir caindo dali da bolinha. Isso não é genial? Isso não é maravilhoso? Ao invés do seu cão comer sem gastar energia nenhuma, e pelo contrário, ele está repondo energia, você vai estar gastando muita energia dele nesse momento de refeição. Então, invista também, vai no pet shop, compra uma bolinha, compra um brinquedo recheável, e dá para o seu cão toda a refeição. De vez em quando, bota no pote também, para ele não perder essa referência. Mas dá uma prioridade, dê uma prioridade aos brinquedos recheáveis, para que você possa também gastar muita energia, e você já vai ver um filhote muito mais calmo, e com certeza, isso vai melhorar a relação sua com o seu cão. Agora, eu quero saber de você que me assiste agora. Você gostou desse vídeo? Você gostou desses tópicos? Você gostou dessas dicas? Certamente, nos próximos vídeos, eu vou falar mais sobre filhotes, tá? Eu sei que vocês gostam desse assunto, é realmente um assunto muito importante. Para esse vídeo não ficar aqui uma hora de duração, eu tentei resumir tudo. Nos próximos vídeos, eu vou falar sobre outros tópicos que eu falei aqui, mas de uma forma mais desmembrada. Mas se você gostou desses tópicos, dessas dicas, não deixe de interagir com a gente. Comenta aqui embaixo, um segundo, escreve alguma coisa. Gostei, adorei, o tópico da comida foi ótimo, enfim, comenta o que você quiser, não deixe de interagir com a gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.